Partilha com o Bob uma promessa, ela será quebrada. Partilha com o Bob a tua esperança e ela perder-se-á. Partilha com o Bob as tuas certezas e elas estarão erradas. Se quiseres que alguma coisa se estrague, se manche, se parta, se perca ou apenas que fique mais feia, peda ao Bob. A Helena reparou que ultimamente chora, de repente, por pouco tempo e sem aviso, o que é estranho porque a Helena não é uma mulher sentimental, normalmente. A Helena não tem tempo para choraminguices, não tem tempo para lamentos. Ela já viu no trabalho como as mulheres ficam mais fracas por causa do sentimento. Este lugar está livre? Está. Lindo. Lindo. Sol. Edimburgo. Um charlatão sabe que há partes de uma história que não se contam. Partes que se omitem porque não se quer que o público não goste da personagem principal. Principalmente quando a personagem principal és tu. Por isso, às vezes, deixa-se coisas de parte. Obrigado. Sempre. Sempre.